Música Wagner é estudante do sétimo período de biblioteconomia. Ele veio da Universidade Federal de Alagoas especialmente para participar da 23ª edição do Encontro Regional dos Estudantes de Biblioteconomia, Documentação, Gestão e Ciência da Informação Norte e Nordeste. A importância que o evento nos traz é a questão do conhecimento que a gente vai ter aqui, né? A questão dos mini-cursos, como apresentar as oficinas, isso vai aumentar nossos conhecimentos dentro da área da informação, né? Com o tema empreendedorismo, perspectivas e desafios aos profissionais da informação, o evento segue até o dia 25 de janeiro em diversos pontos da cidade universitária Dom Delgado e tem como objetivo principal motivar a discussão sobre a postura profissional ativa e independente dos futuros bibliotecários, documentalistas, gestores e demais cientistas da informação. O objetivo do 23º Encontro Regional dos Estudantes de Biblioteconomia, Documentação, Gestão e Ciência da Informação é integrar os alunos das regiões Norte e Nordeste em questões científicas a respeito do curso, das questões também políticas, que nós vamos ter mesas debatendo coisas políticas do nosso curso, né? A Biblioteconomia hoje, ela está responsável pela gestão do conhecimento, né? Pela informação, pelas novas tecnologias de dissipação de conhecimento, e essas coisas são importantes que sejam discutidas, né? E é importante também que os alunos promovem, os alunos possam reunir professores, pesquisadores e os próprios alunos das regiões do Norte e do Nordeste para discutir essas questões. Na mesa de conferência de abertura, foi ministrado por essa professora a palestra O Empreendedorismo e o Profissional da Informação. Quando a gente fala em empreendedorismo, é importante a gente desmistificar alguns mitos, né? Empreender não está somente relacionado a atividades lucrativas, ao liberalismo, a abrir negócio. Você pode empreender sendo funcionário público, você pode empreender dentro de uma biblioteca como funcionário de uma empresa privada também. Porque o empreendedorismo, ele está ligado a uma mudança de comportamento. E cada vez mais a nossa sociedade exige que os profissionais tenham essas iniciativas representar melhorando o ambiente de trabalho, prestando serviços de uma forma diferenciada a atender as demandas, seja do mercado, seja da sociedade.